E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal da Nath. Ai meu, agora? Oi, Juchu, como vocês estão? Então, eu tô aqui com o Leonardo hoje. Rapaziada, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês é o seguinte, eu tô aqui com a Nath, gente, e hoje a gente vai fazer uma grande viagem. Eu e ela, ela e eu, Nath. Bom, rapaziada, a gente começou esse videozão pra vocês, quero apresentar muito o aplicativo, mano, chamado OneFootball. Mano, você aí que não conhece a OneFootball, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês a, mano, baixar o melhor aplicativo de futebol desse mundo. Com a OneFootball, rapaziada, você sabe, mano, todos os resultados de todos os jogos, você tem o Top News, mano, onde você consegue ver as principais notícias do mundo do futebol, tá ligado? Por exemplo, se você torce pro Corinthians assim como eu, você consegue ver os jogadores que foram transferidos, os jogadores que foram comprados, os times que foram vendidos. Bom, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui certinho. Mano, você já entrando aqui no aplicativo, aparece já o Top News com todas as notícias, e tudo relacionado ao futebol aqui na primeira aba. Tem vídeo, tem vídeos-curso mostrando os melhores lances do time, mano, muito bom. E o melhor de tudo, mano, você clicando aqui na aba em jogos, você pode ver todos os jogos que vão acontecer, tá ligado? Ou todos os jogos que estão acontecendo, igual o Corinthians ganhou, mano, de 3 a 0. E clicando aqui em assista, rapaziada, você pode assistir o campeonato alemão totalmente gratuito, tá ligado? E além de tudo isso, rapaziada, você consegue assistir aí dos jogos dos campeonatos carioca, paranaense e catarinense no pay-per-view dentro do aplicativo. Por conta disso, rapaziada, mano, o OnFootball é o melhor aplicativo de futebol da face da terra, tá ligado? No primeiro link na descrição do vídeo, é só baixar, é de graça, tá ligado? Ou aponta o seu celular no QR Code que tá aparecendo aqui do lado. E se cadastra, rapaziada, coloca o seu time favorito, mano. E, velho, vem com o OnFootball que é muito top. Tá ansiosa, tá preparada? Tô ansiosa. Outro lugar, outros horizontes, outra vista. É isso aí. Não, foi com isso. Mostra pra rapaziada que horas são agora. Agora são... 5 e 4 da manhã. A gente acordou muito, mas muito cedo. E, rapaziada, não é a primeira vez que a Nath vai viajar. E hoje a gente vai passar o dia inteiro viajando. E eu não sei se a rapaziada que vai com a gente vai dar spoiler, mas eu vou falar. A gente vai pra casa de praia do John Vlogs, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. A gente vai ir na casa de praia, tá ligado? Esquece. Esquece. Gente, a gente vai encontrar vários influencers lá, tá ligado? Vai ser várias pessoas. O John convidou todo mundo aqui da casa. E quem vai? Eu, Renato Garcia, o Boquinha, o Julinho. E a convidada principal, mano, que eu acho que o John Vlogs não sabe, é que eu tô levando a Nath. Então, essa menina aqui vai ser uma surpresa, tá ligado? Eu tô levando a Nath na minha mala, rapaziada. Só pra vocês terem ideia, tá ligado? E eu não ligou não. Isso, eu tô indo. Me chamou, filho. Hoje eu tô lá com a roupinha de... Porque, tipo assim, nessa casa de praia vai ter várias pessoas, várias influencers, várias meninas, tá ligado? Que, tipo assim, pessoas lá, que é do TikTok, eu acho que a Nath deve ter que conhecer. Eu vou ver na hora, vamos ver. Imagina se tem alguém ali que eu conheci. Então, tipo, a gente, como a gente mora em Londrina, rapaziada, é afastado. Tipo, a gente não tem bastante collab. Eu acho que vocês podem até perceber no canal. Tipo, muita gente é lá de São Paulo, tipo Rio de Janeiro, tá ligado? E eles fazem bastante collab. A gente que é aqui de Londrina, mano, fica um pouco complicado. E aí, Boquinha, bora? E aí, bom dia. John Vrock está esperando a gente. Já levando narga? Mano, já tô levando uma mochila de narga. Mano, vai ter várias rapaziada. Ô, o John não sabe que a Nath vai. Você acha que ele vai ficar bravo, que se ela for? Fica bravo, não. Não, né? Não. Ah, então... Mano... Você levanta ela mesmo? Vai ter como voltar, né? A Nath tá indo sem ninguém saber. Eu tô levando ela na mala. Ah, porra. É, gente, eu nem tô pagando a passagem dela. Ó, Nath, pode entrar naquela mala ali, por favor? Naquela ali? É, naquela lá. Aquela lá é minha, tá? Nossa, mas eu não caio ali não, misericórdia. Ah, não. Agora que eu tô com o nariz pequeno, agora eu podia ter esse aqui, hein? Bom, rapaziada, então vamos partir, mano. A gente vai pra Pipa. Mas antes a gente vai passar em São Paulo. São Paulo a gente vai pra Natal e depois de Natal pra Pipa. Então, mano, o dia inteiro hoje de viagem. Bora, rapaziada. Bora, bora. Ó, o Coronado vai levar a gente pro aeroporto. Coronado. Obrigado por ter levado nós, neguinho. Mas eu levei ele. Não, é verdade. Obrigado por você ter ido, vai levar a gente. Até aí. Obrigado por você ter ido, vai levar a gente. Boa. Ah, que beleza, então. Renato, já tá indo? Valeu, falou. Renato, já foi já? Falou que não vai lá, não. Falou que não gosta de um. Foi? Ai, tamo aí. Ué? O que aconteceu aí? O que aconteceu? Falou que até a água vai lá. Falou que não vai lá. O de hoje tá pago. Ó quem apareceu aqui que já tava no aeroporto. E aí, Rezinho? Vamos. Bora? Bora. Meu amigo do céu. Sabe quanta gente vai nessa casa de praia do John? Nem eu. Tô indo só. Do nada. Cara, eu vi lá o grupo mesmo. Um monte de gente fazendo mensagem. Não, um monte de gente. E foi do nada, rapaziada. O bagulho vai ser doido. E vai ser o melhor. O Júlio. Levei fumo. O Júlio tá com o arco digitando. O Júlio tá parado com a pinça. O Júlio tá parado com o Júlio, ó. Tá vendo o freio de mão da viatura aí sozinho. Poxa, o Júlio vai agora. Bora. Oi, Júlio. Passou o narguile? Eu não posso levar pra lá. Mas passa o narguilhinho? Peraí, eu tô com uma leotinha sem ir embora. Bora, rapaziada. Aí, ó. O Júlio passou com o narguile. Bora. Vamos, Nath. A gente está indo pra Pipa, mano. Nordeste. A gente nunca foi. Você viajou pra lá? Não. Deve ser mó longe. Vamos levar aqui de Londrina, né? Mano, vai ser uma viagem muito da hora, rapaziada. Você tá doido. Tchau, tchau. 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 E meus amigos, finalmente a gente chegou nesse paraíso aqui, rapaziada. Nat do céu, tchau. Tchau, 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 tchau. mano, muito obrigado pelo convite de verdade, e olha quem eu trouxe, ela não é minha mulher, ela também, não é minha mulher, é minha amiga, eu trouxe ela pra ela conhecer, tá ligado, desculpa, eita miséria, continua, vai, não sei, galera, o que vocês acham, eu não falei nada, Nath, fala pra ele que a gente é só amigo, tipo assim, eu trouxe você, tipo, porque a gente sempre viaja junto, a gente foi pra Cancun já, todo mundo fica assim, a gente fica com a mesma cara assim, ó, é mano, tipo, e o que a gente fala agora? Por que a coxecinha tá vermelha quando eu falei negócio de namorada? Normalmente ela fica assim às vezes, eu não falo nada, viu? Obrigado pelo convite, fique à vontade, temos aí 4, 5 dias pra gente curtir a menina. Obrigada, John, obrigada mesmo. Mano, eu vou conhecer a casa, de nada. Olha, negão, vou conhecer. Mano, e tem várias outras pessoas que eu vou apresentar ainda pra vocês, a gente veio todo mundo conversando, foi top demais, e... só que eu tenho vergonha, como que eu chego? Olá, tudo bem? Prazer, fala comigo, lá na você tava conversando, agora eu tenho vergonha. Não, mas é porque eu não sei se você tem vergonha da câmera, ou é tudo... Suave, porra. Tudo bem? É, claro, eu sou contente de boa, resenha, que dá pra conversar, vai colar com nós nos vídeos também. Da hora. Tipo, se a pessoa fosse meia boca, assim, cheia de mimimi, parecendo vídeo, eu nem convidei, pô, só torcer galera, resenha mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Então bora, tá na show, vamos conhecer, velho, vamos conhecer. Olha o tamanho dessa casa, a rapaziada do céu, meu Deus, a rapaziada toda ali. Mano, mas tá no paraíso, meu Deus. Olá, olá. Eu estou gravando o meu grande vlog, eu lá, a gente conversou bastante na van, agora eu estou gravando o meu grande vlog. Se apresente. Marjorie. Marjorie, qual que é o seu nome? Bruna. Bruna. Sérgio. Sérgio. Então é isso, rapaziada, esses tontos vocês já conhecem. Resenha, que casa, mano, boquinha do céu. Julinho, monta o roxo pra nós, meu Deus. Mano, é um prazer poder proporcionar isso pra vocês. Muito obrigado. Você é... É, fica à vontade, os quartos vocês podem escolher. Fica à vontade, pode entrar na piscina, já já o nosso coração. Eu queria fazer um agradecimento aqui, a Blaze. Mano do céu, que da hora, velho, de verdade mesmo. Olha essa piscina, rapaziada, tipo, frente ao mar, tá ligado? Borda infinita. Velho, olha isso. Mano, o bagulho é bravíssimo. Oi, gente, se apresenta aqui no meu vlog. Que lugar é esse? Deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Zenique. Zenique? Sef. Sef? Olá. E o seu nome? Mari. Mari, oi Mari. Esse aqui é o melhor lugar da casa. Mano, oi, qual que é o seu nome? Gabriela, eu sou seu melhor amigo, Leonardo. Aqui é o lugar da comida? Tudo bom? Sim. Qual que é o seu nome? Julio. Julio. Julio? Prazer, Leonardo. Tamo junto. Olá, tudo bem? E vocês, a gente tem gravinho? É. Aqui é top, moço, viu? Meu Deus do céu, achamos o melhor lugar da casa é aqui. Também achei. Não, tá delicioso. De madrugada, assim, onde tem as escondas, assim, as coisas gostam? Onde que ficam as coisas? Tem que ser uma praça. Onde tem a grandeira aqui? Ali, ó. Ali atrás. Aqui não é gelatina. Aqui é tudo. Deixa eu ver o que tem. O louco. O louco. Maçã, calma. Mano do céu. Vamos conhecer a casa, rapaziada. Mano, chegamos. Que bagulho gigantesco. Da hora demais. Vai lá, maluco. Leandro, vai mal confinar isso aqui, Leandro? Já tá ferrado, viado. Mano, quatro dias que vai passar aqui, a gente vai ficar mal confinado. Eu tava com sono, queria tirar um bilímer, parece que nem indo. Não, já passou. Depois vamos descer pro mar? Eu acho que é só... Vai, vai lá. É alto, Leandro. É alto? Se você descorregar ali, você vai rolar por uns 15 minutos. Mentira. Vai lá ver. Mentira, é alto? É alto mesmo? Eu pensei que já ia... Ah, mas daqui a pouco... Eu acho que tem como chegar lá, né? Só que ia ser alto. É, eu pensei que ia chegar ali e já tá ali, tá ligado? Não, não, não. Pulou, caiu no marco. É, foi erro de cálculos. Mas, gente, chegamos, tô muito feliz. Que feliz que você veio também, Nath. Obrigado por ter aceitado o convite. E pode te amar, filho. Tô meio velho, tô com a roupa de ir já. Já tá com a roupa de ficar. Amém. Gente do céu, agora a gente vai se preparar para a Grande Comilança. Porque, velho, tô morrendo de fome. E é isso, mano. Tá todo mundo apresentado. A gente vai passar quase uma semaninha aqui nessa casa. Vai ser top demais. E é isso. Eu já tenho o meu lugar favorito aqui, Léo. Qual? Cozinha. Vou levar para mostrar, ó. Com um macarrãozinho, assim, com molho vermelho e tal. Eu vou fazer amizade com ela, você vai ver. Então vai lá. Tchau, Léo. Rapaziada, é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Como a casa é muito, muito, muito grande e até eu dar a volta nisso aqui tudo, mano, vai demorar demais. Eu percebi que ele tem um drone. Então, mano, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aquela take daquele drone e vou mostrar a casa inteira para vocês num mega videoclipzão. E aqui por cima eu vou gravar para vocês. Meu editor lindo e maravilhoso vai fazer um videoclipe magnífico para vocês. Em 3, 2, 1. Segura, mano. Mega videoclipzão. E aí Porque É rapaziada, depois do mega videoclipzão, esse aqui vai ser o nosso quarto. Vai ser meu e da Nath, velho, olha o tamanzão desse quarto aqui deles, e velho, no próximo vídeo eu tenho certeza que isso aqui já vai estar tudo bagunçado, porque eu já vou abrir a minha mala aqui pra trocar de roupa, é que dá um calor, velho do céu, eu tô com essa roupa aqui, eu tô derretendo. Nath, você vai trocar de roupa também? Sim. Vai? Tô com banho, porque eu estou podre, chegamos cansadinho, já almoçou, não, tô assim no cheiro, né? Ah, tá, você tá cansado. Já almoçou, e agora eu tô tomando banho. Pra dar aquela relaxada. Tô com shorts aqui, tá muito calor. Não, tá calor pra caramba. Então vai lá. Tô com calma, tá bom? Eu vou tentar levar a roupa na peça de roupa, mesmo que eu vou pôr a medicina, e eu tomo bem lá. Muito bom dia, rapaziada. Velho, ontem como a gente chegou de viagem. Mano, eu dormi, apaguei. Na verdade, de noite a gente curtiu pra caramba, né? Mano do céu. O João foi o único que não curtiu, porque ele não viu nada. Não, ele apagou. Uma carreta passando por cima dele. O Boquinha fez um... Um drink. Pra nós de drinks. Velho, foi boa, hein, Boquinha? O homem, o homem fez um drink que... Na moral, aquele ali me capotou. Velho. Tipo assim, não tem como... Tipo essas partes off, assim, a gente jogar no vídeo, que é... É muita loucura, rapaziada. É... É bicho-maria. Mas ouro... Ô, mas de verdade, sabe aquele vídeo que a gente gravou? Lá em Porto Rico, na Casa do Lago, que a gente fez um rolezão? Uma live lá, você lembra? Lembra desse dia da live? Rapaziada, foi nesse nível daquele vídeo, só que, mano, dessa vez eu não gravei. Hoje, quando a gente estiver, eu vou gravar uma revoada. Vou gravar, ixi. Mano, se vocês quiserem muito, rapaziada, eu gravo, de verdade, porque, velho, a resenha que a gente conversa, mano, quando tá muito louco, tipo assim, as palavras... Eu fico com dó do editor, que ele vai ter que fazer tanto corte na vida dele, assim... Tanto pi, tanto... Tanto pi... Velho, esse é o bagulho que sai do comum, rapaziada. Mas é isso, é isso que a gente veio fazer, a gente veio se divertir, a gente veio zoar, tá ligado? Tamo aqui, mano, na casa de férias com o John, e, velho, o que eu tô querendo muito fazer aqui é o seguinte, no próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês, que eu acordei com essa ideia na minha cabeça, é que eu, rapaziada, vou beijar a Nath. Mano, tá todo mundo aqui falando que a gente tá junto, tá junto, o John chega nos vlogs dele falando que ela é minha namorada, a Ingrid, ela não acredita que ela é minha amiga, e, velho, eu vou dar um beijo na Nath, eu quero ver muita reação da Nath. Mas isso, mano, vai ser no próximo vídeo, agora vai ser o seguinte, bora? Pique-esconde? Mano, o John vai gravar um pique-esconde, agora vai ser bravido. E é isso, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, acompanha todos os vídeos que vai sair daqui de pipa, mano, aqui. Rio Grande do Norte, rapaziada. E eu só tenho que agradecer, mano, o John, por ter chamado a gente pra essa temporada aqui, mano, bravíssimo. E é isso, deixa ideia de vídeo, mano, nos comentários, tá ligado, pra gente gravar aqui. E espera, mano, o grande vídeo, beijar a Nath. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.